Fala galera, estamos de volta, vamos ver então, desse outro jogo, tipo um monte anterior de juntar cores, duas, puta que pariu, é mal, é, mas vamos lá, estou pressentindo que uma hora nós vamos chegar num jogo legal, e até agora, rapaz... Fala galera, rapaz... Fala galera... E morreu... Epa... Eu dei de jogos que dá essas travadas... Morreu mesmo... Epa... 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 Epa...